Música Bom dia, gente! Assim, vô? É assim, é? Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado! Quarta-feira de cinza, está daqui a uma hora. Tudo volta ao normal. Daqui a uma hora, o ano realmente, efetivamente começa, né? Não pra mim, porque pra mim não teve nem folga, né? A coisa tava ali, olha, todo dia, né? A gente aqui se encontrando todos os dias. Mas o pessoal que foi curtir o carnaval fora da cidade, foi curtir o carnaval em outro estado, tá acabando os minutos do carnaval, as horas do carnaval aí. Daqui a pouco eu tenho que cair na real, ir pro trabalho, vai lá. E agradece a Deus, caboclo. Não! Não fizeram nem uma foto pra gente mostrar aqui. Ingrid! Ingrid, um grande beijo pra você que está lá no Rio de Janeiro, foi curtir o carnaval fora do estado do Amazonas, e ela foi encontrada, largada, lá no calçadão de Copacabana, jogada no chão, meu Deus. Será que ela tava bêbada? Porque quando a pessoa bebe aquele negócio lá, fica sem dono, né? Aquela história. Será que ela tá bem? Epa! Não? Epa! E a Carina foi pra onde? Pra Bahia? E a Carina tá no Pelourinho, jogada. Enquanto uma tá lá na praia de Copacabana, jogada no chão, precisando de acolhimento, ajuda, a outra tá lá no Pelourinho. Minha gente, não se esqueçam, as férias acabam e o trabalho permanece. Se Deus quiser, voltem íntegras, inteiras, por favor. Vamos lá, minha gente. Enquanto isso, tá todo mundo aqui na reunião de pauta, não teve carnaval, o pessoal tá aqui curtindo o trabalho, porque o que importa é trabalhar. 11 horas e 8 minutos, você que tá aí do outro lado, eu quero mandar um beijo. É um beijo, assim, muito especial pra Beca. A Beca, a Raquelzinha, está uma hora dessa lá no Master, né, Raquelzinha? Levanta aí, minha filha, assina pra mim, que eu estou vendo a Raquelzinha aqui da porta do estúdio, e eu quero mandar um beijo. Ela já foi, Kleber! Puxa vida, mas depois ela puxa. Olha, a Raquelzinha já saiu daqui. Tu recebe por ela? Então, olha, o Kleber que agora trocou ali o plantão com a Raquelzinha, que estava no Master até hoje de manhã. Raquel me chega hoje de manhã, na hora que eu tô chegando ainda e tal, diz assim, Márcia, a minha filha não perdeu um programa. E ela manda beijo peixinho. O beijo peixinho da Beca é assim, ó. Então, Beca, um beijo peixinho. A Beca, a moda Beca, pra você. Parece um óculos, né? Uma coisa assim, meio... Beijo peixinho, o coração explode pra você. Eu quero mandar um beijo também muito especial pro Gerson, que não é criança, já é adulto, é o filho da Sandra. E o Gerson estava lá assistindo o programa da Comunidade, o Agora. Quando a Sandra virou e falou, Maninho, tirando onda com o Gerson, né? Eu lá falando. Aí a Sandra, que é a nossa cabeleireira, que voltou hoje, é o pessoal que faz milagre na gente. Vira e fala assim, Desliga, que eu não aguento mais essa menina. Aí o Gerson vira e fala, Mãe, o que foi que ela te fez? Eu não fiz nada, Gerson. Ela é quem crinqueira. Eu quero logo deixar isso aqui muito claro, tá? Eu não fiz nada pra essa garota. Ela é quem crinqueira. 11, 9. Você que tem do outro lado pode participar do programa. 3, 3, 0, 7, 39, 51. Eu ia falar 41. De onde é esse número, meu Deus? 3, 3, 0, 7, 39, 51. E 3, 3, 0, 7, 39, 52. Nada, Ivana? Depois eu te conto. E o nosso WhatsApp está aqui. 9, 9, 1, 5, 3, 7, 9, 59. É por este WhatsApp que você manda a sua foto, você manda a seu vídeo, manda a sua mensagem de voz. E pede beijo, peixinho, coração explode também. A gente tá aqui é pra isso, viu, minha gente? Manter esse contato direto com você que tem do outro lado. 24 horas por dia, 7 dias da semana, ok? Como ontem eu disse aqui, na hora que a gente tá falando do nosso Agora Impresso, hoje excepcionalmente não vai ter Agora Impresso, mas nós temos o nosso portal, claro. Trazendo informações pra você e deixando você muito a par de tudo que acontece. Não só na capital, no interior também. E olha só essa notícia que a gente vai trazer pra você de Parintins. Homem tenta arrancar o dedo da esposa adentadas. Olha só essa notícia que você tá acompanhando aí, minha gente. O caso aconteceu no Vila Amazonas, na Vila Amazônia, que fica lá em Parintins, e o Nildo Oliveira da Silva, que não é o Ivanildo Oliveira, claro, é o Nildo Oliveira da Silva, de 45 anos. A mulher parece que foi mostrar o dedo pra ele, ele se aborreceu, pegou um cabo de vassoura, bateu na mulher com o cabo de vassoura, e como se não bastasse dar a mulher com o cabo de vassoura, ele também mordeu a mão dela e quase arrancou o dedo dela. Tá aqui o cabra. Olhando ali, pro infinito, depois que tudo aconteceu, e depois que a coisa aconteceu, o que aconteceu? Ele pegou, voltou, estava bebendo, cheio da cara, cheio da manguaça, é manguaça o nome? Acho que é, né? Cheio da manguaça, aí depois que passou o efeito da cachaça, ele vira e diz, eu não lembro de nada, sei nem o que foi que eu fiz com ela. Pra acabar, né? Não tem problema você lembrar, meu caboclo, porque ela lembra, e a Lei Maria da Penha está aí pra isso mesmo, pra registrar essas ocorrências. O Nildo Oliveira vai ser enquadrado pela Lei Maria da Penha, pois agrediu a mulher e tentou arrancar o dedo da mulher. Adentadas. E não adianta lembrar da música da Ivete Sangalo, nessa época de carnaval, dizendo, o seu amor é canibal, comeu meu coração ou meu dedo, não tem essa história não, porque ele foi muito sério e não tem nada a ver com carnaval. Vai ser preso. Essa aqui é a notícia que a gente traz de Parintins, e claro, o nosso portal Em Tempo tem mais de 200 mil usuários. www.entempo.com.br O nosso portal Em Tempo, ele é auditado pelo Instituto de Verificação de Comunicação. 200 mil usuários. É muita gente, viu, meu povo? É muita gente. Isso aqui é o pessoal que rotineiramente vai lá e acessa o portal. Está lá todos os dias, acompanhando os vídeos, acompanhando as notícias. Esse aí é o pessoal que é de fé. E claro que tem aquelas pessoas que não vão rotineiramente, mas estão lá visitando o portal, sempre vai saber as últimas notícias. Esse é o nosso portal Em Tempo, com mais de 200 mil usuários. Fique ligado, viu? Notícias em tempo real. 11 horas e 12 minutinhos, você que está aí do outro lado, vamos saber o que a gente preparou para você nessa quarta-feira de cinzas? Denúncia da comunidade. Moradores do loteamento Castanheiras, na Zona Leste, reclamam da falta de infraestrutura. Gente, são seis meses? Um ano? Não! Mais de uma década, mais de 10 anos de problema, de dificuldade, e com essas condições, as ruas lá da Castanheiras. A gente vai denunciar hoje aqui no programa e espera uma providência, viu? Voltando aqui, a gente vai trazer para você também a campanha da fraternidade que começa hoje, tá? Da Igreja Católica, que esse ano, olha o assunto da campanha da fraternidade, fala sobre o problema de saneamento básico e o cuidado que a gente tem que ter com o planeta. Tá aqui, olha, já as primeiras imagens, diga não à poluição dos rios, à poluição do nosso planeta, e é isso que está trazendo hoje a campanha da fraternidade. E ainda, vamos falar de carnaval, resultado de comemorações e tudo, lá em Presidente Figueiredo, o Galo da Serra ganha melhor bloco e rainha do Carnachoeira. Olha só aí, ontem a gente mostrou como é que estava o Carnachoeira, né? Mas também é cada mulher bonita que eu vou te contar, viu? Pessoal, samba ali, viu? É muito samba no pé, viu? A gente vai trazer pra você. E a gente também vai trazer pra você a Banda do Galo. Milhares de pessoas, minha gente. Era uma infinidade de pessoas ali na Avenida das Torres. E a gente vai mostrar pra você como é que foi toda essa festa lá na zona centro-sul de Manaus. E trazemos pra você as últimas informações do carnaval, como é que ficou ali a festa da Banda do Galo. O pessoal lá de casa não foi, porque eu não deixei. Ficou em casa comigo, né? O pernambucano que tinha lá em casa, porque lá em casa quem manda sou eu. É mais ou menos por aí. São 11 horas e 14 minutos. Que nada, minha gente. Isso é conversa fiada, tá? Não foi porque eu não quis. Porque podia ter aí, se eu quisesse. Eu não queria chegar em casa, não ia estar lá, né? Ia estar também cuidando da minha vida. Mas enfim. Vamos lá. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem denúncia hoje da comunidade também. Onde está a Fred Rocha? Onde está a Fred Rocha? Fred Rocha está onde? Bom dia. Olá, Marcelo Asmar. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que estão ligados no programa Agora. Hoje nós voltamos mais uma vez à comunidade atendendo a denúncia de mais uma rua sem infraestrutura. A gente entra ano, sai ano, passa o carnaval, mas os problemas continuam e não são poucos. Olha só a situação da Rua Nova. Esse é o nome da rua que fica localizada aqui na Cidade de Deus. Segundo os moradores, há mais de dois anos a prefeitura veio aqui no local, iniciou o trabalho, disse que ia voltar com os cascalhos para terminar, só que deixou assim. Resultado disso? Que quem mora por aqui tem sofrido bastante durante todo esse tempo, ainda mais porque as chuvas intensificaram ainda mais o problema. Os buracos aumentaram. A rua que foi pavimentada, na verdade, só tem um vestígio ali, uma pavimentação bem pequena relacionada aqui já foi um dia. Os moradores estão reclamando, querem uma resposta para esses problemas e por isso eles solicitaram a nossa reportagem que veio aqui na Cidade de Deus. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez para conversar com eles, o que eles têm para reivindicar e aí vamos tentar buscar aí uma solução para esse problema. Portanto, nesta quarta-feira de cinzas, nós viemos aqui atender a denúncia da comunidade. O programa agora já está no ar. Tchau. 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 Tchau.